Nós glorificamos a Deus e estamos aqui nessa vestimentada maravilhosa e para a gente assistir um pouco o que Deus tem feito nesse instante maravilhoso. Eu quero deixar para a ligação de toda a banda. Eu quero deixar para a ligação de toda a banda. O que Deus tem feito nesse instante maravilhoso. O que Deus tem feito nesse instante maravilhoso. Lembra do Teu Criador, os dias da doença. O que Deus tem feito nesse instante maravilhoso. E cada louvor do Teu lado, cada atitude, cada ato, o que Deus tem feito para Deus está sendo registrado no Reino Unido. E vocês me darão a coroa. A coroa da vitória do Teu Criador. Eu queria que você venha e nasce na vida desse mundo. Eu vou mostrar para você o nosso amado Deus que nos venha. Eu vou dar uma casa mensagem. Eu vou mostrar para você o nosso amado Deus que nos venha. Eu vou mostrar para você o nosso amado Deus. Eu vou mostrar para você o nosso amado Deus. Eu vou mostrar para você o nosso amado Deus que nos venha. Eu vou mostrar para você. Fui sozinho e eu me achi Então o Senhor me agradou, nada me falou Que o Espírito Nada vai te atingir, pois eu estou feliz Então o Senhor me agradou, nada me falou Pois me, o Senhor me ajudou Nada vai te atingir, pois eu estou feliz Então o Senhor me agradou, eu estou feliz Então o Senhor me agradou, eu estou feliz E eu sei o que aconteceu Eu, a salvação entrou em minha casa Em minha vida Só em Jesus eu encontrei a paz Que eu queria Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Nesse dia Obrigado, Pai Agradeço, Senhor A salvação entrou em minha casa Em minha vida Só em Jesus eu encontrei a paz E o que eu queria Te agradeço, Senhor Por esse dia Te agradeço, Senhor Por esse dia Te agradeço, Senhor Por esse dia A salvação entrou em minha casa